Uma coisa linda. Ele nas trevas me chamou a sua luz, quando a vida me roubava o tentador. Que bela história, que linda história, a de Cristo que morreu em meu lugar. Que bela história, que doce glória, oh, que santa, que história singular. Se um dia eu ouvi, se alguém me contar, essa história que me trouxe paz e luz. Tão repleta de amor celestial, que me mostra que o Senhor morreu na cruz. Que bela história, que linda história, a de Cristo que morreu em meu lugar. Que bela história, que doce glória, oh, que santa, que história singular. Mãe judia, pela graça de Jesus, pude ouvir a palavra de perdão. A mensagem dela e o Deus de amor, que nos céus me otorgava a salvação. Que bela história, que linda história, a de Cristo que morreu em meu lugar. Que bela história, que doce glória, ó que certa, que história singular. A mensagem dela e a de Cristo que morreu em meu lugar.